Estamos de volta com o Papo de Fogão, com Dona Paixão, que é um amor de pessoa. Olha, eu tô aqui apaixonado por ela e pela história dela, que no terceiro bloco a gente vai colocar um trechinho aqui de uma conversa que a gente teve espontânea dela aqui, ela contando um pouquinho. Ela falou aqui pra gente que não ia atender a gente não, né? Como é que você falou? Manda eles embora. Aí a menina disse, não, é Papo de Fogão. Aí eu disse, tá, pô, eu vou descer. Aí era vocês. Deu sorte. Deu sorte. Vamos lá. Sorte é de vocês que estão aí em casa assistindo essa senhora que criou os três filhos, dois netos. Aqui, com isso daqui. Isso. Né? Trabalha muito. Antes ela tava contando pra gente que ela chegava aqui cinco horas da manhã, não era? Não. Antes eu chegava, eu passei 35 anos da minha vida. Foi assim que eu fiquei conhecida. Chegando aqui uma hora da manhã, duas horas, três horas no máximo, você chegava, tinha comida pronta. Foi assim, foram 35 anos da minha vida. Aí ficava de uma hora da manhã até que horas? Ah, mas até oito horas da noite. Enquanto tivesse serviço e comida pra eu fazer, eu tava aqui. Tava aqui. Agora, eu não tinha muito sono, eu tinha coragem, eu tinha força, eu tinha disposição. Mas aí, depois que eu perdi um dos meus filhos, que eu criava, aí tudo mudou na minha vida. Até a minha vontade de atender o povo. Porque muda. 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 A tristeza destrói o coração de qualquer uma pessoa. Verdade. E muita gente entende, mas outros não entendem. Exato. Mas um filho é... Não é fácil, não. Não é fácil, não. Eu imagino que deve ser um sofrimento sem fim. Tem todo dia... Ah, não, mas eu sei que ele tá bem, tá com Deus. E eu tenho que enfrentar a vida, né? Porque Deus me deixou aqui. E eu resolvi lhe atender e fazer aqui a buchada gostosa pra vocês. Muito obrigado. Vamos lá agora, encher a buchada. Pois é, aqui a buchada eu já costurei ela, ó. Tá costuradinha, viu? Esse é o bucho mesmo. É o bucho do bode. E essas aqui, as vísceras, ó. As tripas do bode que tá aqui. Gente, mas é tão gostoso a buchada que vocês nem imaginam. Eu adoro uma buchadazinha bem feita. Pois é, tem pessoas que dizem, ai, não, mas... É, não gosta. É tão gostoso. E aí você vai colocando e vai empurrando, socando ela, né? É, que é pra isso, que é pra ficar o bucho bem cheio, bem durinho, ó. Hum. E caber bastante recheio dentro, né? O pessoal gosta muito de buchada. Mas cabe coisa aí dentro, viu? Cabe, é uma buchada dessa aqui. Cabe coisa que dá pra duas pessoas comer. Pronto, ó. Tá bem cheinho, ó. Bem durinho. Bem durinho. Aí é que agora você só faz isso, ó. Hum. Vem com a linha. É, e a agulha. Isso aqui eu aprendi a fazer no interior de São Pedro do Piauí, com minha avó. Quando eu vim pra Teresina, eu já sabia fazer buchada. E você veio pra Teresina quando? Eu tinha uns oito anos de idade. Eu vim trabalhar em casa de família. Entendi. Aí a minha família é muito humilde, aí eu vim pra casa de uma tia e acabei gostando de ganhar dinheiro e fui trabalhar, porque eu gostava sempre de dinheiro. Eu tava pedindo dinheiro dos meus tios, aí vai trabalhar, menina? Hum. Aí minha tia me arrumou lá uma casa pra eu ser babá e aí eu acostumei a ganhar dinheiro, aí pronto, eu não parei nunca mais, trabalhando todo tempo. Porque é isso mesmo, dinheiro é que faz a gente sentir alguns prazer na vida, né? Compar roupa boa, um sapato bom, né? É, exatamente. Comer o que a gente gosta e se não tiver dinheiro. Uhum. Aí, pronto, ó. Pronto. Puxada tá pronta, ó. Tá vendo? Bem durinha. Bem durinha. Bem durinha. Bem firmezinha. Bem durinha. Bem durinha. Bem durinha. Bem gostosa. Tá. Aqui são as buchadas que ela já tinha feito, certo? Já estão todas costuradas, não é isso? Toda feitinha. E aí a gente vai colocar aqui na panela, não é isso? Pronto. Só isso. Hum. E aí quando botar na panela, isso aqui eu vou guardar pra ali. É, deixa aqui. Aí já... Vou botar essa daqui pro lado de cá, certo? Vou botar a buchada no fogo. Pronto. Cadê o óleo? Tem que botar um pouquinho de óleo. Aí, agora, ó. Só botar água. Gente, nunca a gente bota comida no fogo cobrindo a carne com a água. Que a carne solta água. Solta água. Tem que ser pelo menos um a dois dedos a menos. Aí aqui, ó. Na hora que ela começar a frever e passar 30... Fala-me, Deus. Passar 30 minutinhos. Ela já tá boa. É porque é... O fogo aqui é quente. O fogo é quente, é bom. Bom, aqui, pegar a pressão. Pode contar 30 minutos. E é só tirar e botar na outra panela. Botar na outra panela, certo? Porque aí você vai deixar dar uma torradinha nela, não é isso? É. Pronto. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos para os nossos comerciais. Daqui a pouco a gente volta. Para poder fazer a mágica da televisão. A gente já vai trazer aqui. A bicha já prontinha para a gente, ó. Provar. Provar. A gente vai ver. A gente vai falar.